Agora a gente vai mostrar a situação vivida por moradores de uma das ruas do bairro Figueira, em Governador Vladares. O esgoto corre a céu aberto e entristece quem mora no local. Isso prejudica tudo, né? Atrapalha almoço, atrapalha café. E esse calorão, hein? E nesse calorão, hein? Além de ouvir a população, nossa equipe também escutou um especialista que explicou algumas consequências da falta de saneamento para a população. E a reportagem está aqui, pode balançar. A Rua A, no bairro Figueira, em Governador Vladares, tem mais de 30 residências. Mas um problema que se arrasta a tempos é a principal reclamação dos moradores. Esgoto a céu aberto. O mau cheiro tem sido mais intenso nesta época, em que as altas temperaturas são registradas. O mau cheiro incomoda e muito. Desde a hora que você acorda, o percorrer do dia, o tempo todo. Esse mau cheiro, não? No café da manhã, na hora do almoço, à noite, na hora da janta. E incomoda mesmo. Você quer sair para fora um pouco, não tem como, né? Igual incomoda as crianças, os jovens, os idosos da nossa rua. Por que não andar à noite? As crianças chegam da escola e querem sair para fora para brincar um pouco. Não tem como. Muito difícil, demais da conta. A gente não tem como sentar na sala para ver uma televisão, né? A catinho, o fedor o tempo todo. Para almoçar é péssimo, de ruim, tem que estar fechando as portas. É muito difícil. A rua é plana e, por causa disso, o esgoto fica parado na porta das casas. Segundo os moradores, todas as taxas de esgoto estão pagas. Por falar nisso, a fatura não falha e é entregue aos residentes. A proposta conta, a nossa conta acabou de chegar. Nós somos contribuintes, pagamos por isso e nada é feito. Infelizmente, essa é a nossa situação aqui nesse lugar. Temos bastante crianças aqui no bairro, crianças que gostam de brincar na rua. É uma rua baixinha, uma rua boa para as crianças brincar, muito tranquila. Mas, infelizmente, não tem nem como a gente ter uma alimentação direito na sala, direitinho, ver uma televisão, porque o mau cheiro é imenso. É uma coisa triste. Os reclamantes explicaram que já demandaram várias vezes a companhia responsável para resolver o problema. E a solução é o que eles querem. Espero que eles venham a resolver o problema para nós. Que façam a coisa bem feita. Porque vem, faz aí uma gambiarra, vai embora, não leva oito dias, está o problema. O problema de saneamento básico, sem dúvidas, afeta diretamente a população e o meio ambiente. O coordenador do curso de Engenharia Civil e Ambiental da Univale destaca algumas consequências. Desde proliferação de vetores, agravamento de doenças, enfermidades, desde uma diarreia até arbovirose. São diversas. Na parte social, a gente tem uma poluição visual muito grande. E econômica, isso vai acarretando. Se ele tem mais doenças, ele depende mais das unidades de saúde e por aí vai. Então, ele agrega pontos positivos, impactos negativos, tanto para a população, para o município, para a sociedade como um todo e o meio ambiente. Hernani avalia o cenário do tratamento sanitário de esgoto em governador Valadares. Trabalhar essas azetes para que seja tratado esse esgoto e dar um conforto ambiental, tratar o meio ambiente de uma forma adequada. O termo saneamento vem disso, tornar o ambiente sadio. Então, a função do tratamento de esgoto, não só ele, a gente tem que ver que o saneamento trabalha com quatro pilares. O esgoto, água, drenagem e resíduos. Ele tem que trabalhar simultaneamente para um não sobrecarregar o outro. Então, essa engrenagem tem que estar bem equilibrada, tem que ter a sua sustentabilidade para que a população possa ter os benefícios de um saneamento adequado. Como protocolar, naturalmente, a nossa produção faz contato com a gestão pública, com o órgão que está envolvido na reportagem. Nesse caso, a gente tem a nota aqui do SAAI, né? Em nota, o Serviço Autônomo de Água e Esgoto informa que a desobstrução da rede de esgoto no endereço foi incluída na programação de serviços em andamento após registro feito por morador no dia 13 deste mês. A previsão é que o serviço seja feito o mais breve possível. A Autarquia Municipal reitera que mantém canais de contato direto com a população que pode solicitar esse e outro serviço através do 115 e também através do WhatsApp. DDD33984512184, agilizando assim o atendimento. É, o SAAI está dizendo aí que a comunidade pode, então, acessar através desse contato que está na tela, a panterinha deixou aí, é o 155, né? É o telefone que fala direto ou o WhatsApp. E, claro, nós, enquanto representantes aqui da TV Leste e a serviço da cidadania, do Bom Jornalismo, a gente continua deixando os nossos canais à disposição também da comunidade para sempre que queiram acessar, né? Sempre que chega reclamação, a gente está aqui também como mediador para buscar a solução para a comunidade, para a nossa audiência, né? E isso é a cidadania, isso é trabalho sério e isso a TV Leste faz com propriedade já há 40 anos, destacando aqui no leste e nordeste de Minas, né? Formando talentos para o mundo todo. Um beijo no coração dos moradores e obrigado ao pessoal do SAAI pela resposta pronta. E assim que estiver tudo ok lá, o pessoal do SAAI pode mandar uma foto para a gente aqui, ou vídeo, ou algum dos moradores que a gente mostra aqui, agradecendo. Alguém me disse um dia, você não tem que agradecer nada quando a prefeitura ou outro órgão vai lá e resolve, não? Eu falo, não, mas é porque minha mãe e meu pai me ensinaram a educação. Aí eu prefiro agradecer, eu gosto.